Você vai ao samba, uma cabrocha, só no sapatinho, gostosa. No final das contas, vocês vão para o motel, transam a noite inteirinha. Trinta dias depois, ela volta, grávida, e quer ter um filho. Conclusão, você vai pagar pensão para o resto da tua vida. Ela te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Mas você insiste, não entrega os pontos. Vai ao shopping, quer comprar uma calça ali. Uma vendedora vem ao seu encontro e te trata pelo nome, como se vocês fossem íntimos. Gostosa, sensual, provocante, você não enxerga mais nada, compra calça, cueca, meia, sapato. Conclusão, ela é uma vendedora? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Cidade do Rio de Janeiro, Zona Sul, Garota de Ipanema. Gostosa! Você quer morar lá? Tem money? Não. Então não pode não. Conclusão, essa cidade te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Calma, que é isso? Você está tão revoltado? Disse a psicanalista diante da minha agonia. É que todas as coisas que eu via, criança, fábrica, escola, todas elas pareciam putas. Trinta minutos depois, eu paguei a consulta e voltei sozinho para casa. com aquela sensação. Puta! É puta! Puta! Pá, pá, pá! Mata, tô de possori! Mata, tô de possori! Mata, tô de possori! Mata, tô de possori! Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito importante no cenário cultural brasileiro. O nome dele é Sérgio Augusto Bustamante, vulgo ser gay. É uma das pessoas mais longevas do cenário cultural brasileiro. Ele está completando hoje 79 anos de idade. É uma pessoa ímpar dentro da música brasileira. Sérgio Augusto Bustamante. Caralho! Ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe. Sérgio Augusto Bustamante. Quero dizer assim, o senhor é o caralho. Aí agora você me chama de Sérgio Augusto Bustamante. Ô, 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 ô. Eu sou o Sérgio aí. Sérgio, vamos falar da tua discografia? Vamos. Ninguém fala, né? Você vai nos... Não fala porque é muito simples de entender. Porque nos anos 60, gravar o que eu gravei, ninguém gravou. Eu gravei o Ulisses, eu gravei o Cor de Rosa E eu gravei Que também é subindo Gravei esse 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 programa deve ao ar quando? Vai ao ar daqui a um mês Quando? Daqui a um mês A gente vai avisar E passa em que canal? Canal Brasil Canal Brasil é o Brasil, pelo Brasil todo Passa, ou é Rio? Não, Brasil todo E canal Brasil, mas é uma confusão 66 da NET 66 da NET NET, é Ah, sim, é verdade Já acabou a entrevista? Acabou, não, agora é que vai começar a entrevista Sem falar nada Você era bonitinho Você era muito bonitinho Era lindo Era lindo Tem uma foto aí maravilhosa Identidade americana Porra, mostra essa foto Era muito bonito Porra, o Sergui Era um tesão Tá aqui a foto Peraí Aqui, peraí Era um rosto delicado É, não entrava em boate com 33 anos Ninguém pensava que eu tava enganando Porque, não, você, 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 não pode, você tem 17 De que 17, cara? Eu tenho, eu tenho 33 Você vai ver aqui Era um rostinho muito delicado Aqui, aqui Você já tinha optado sexualmente nessa época, ou não? Não, peraí, calma Eu já ia entrar no sexo Agora eu virei cafetina, você sabe Ah, por quê? Aqui, ó Aqui Aqui Ah, mostra assim Ah, puta que pariu Mostra por ele Olha só Isso tem que se focar Porra, porra Era muito bonito, sim Isso é lindo Olha o cabelinho que ele tinha, cara E pareceu um britânico Entendeu? Entendi Entendeu? Entendi Entendeu? Uhum Uhum Entendeu? Acho que sim Louro anjo, morre um anjo Mas sua presença se encontra presente em mim Seu belo corpo tatuado Com céu negro motorizado E aí o resto, sim, eu não lembro agora Mas quem foi que fez essa música? Nem Mato Grosso Me diga uma coisa É, na verdade A tua discografia Ela é cerca É cheia de compactos Muitos compactos É, porque É compacto Quer dizer que ninguém tinha coragem de me gravar em LP Tô fudido Tinha medo de mim Queriam ver o diabo Não queriam me ver Mas o diabo não é mais sexy do que eu Com certeza Me fala do teu único LP Você produziu um LP Quer dizer, só teve um LP mesmo teu, né? É, mas eu não produzi porra nenhuma Não, você foi... Quer dizer, agora se produz na cozinha No banheiro De mar da ponte Qualquer lugar Não, eu Fizou do tempo das gravadoras Quer dizer, elas às vezes eram meio chatas Porque elas caminhavam aquela linha Elas não usavam porra nenhuma Como é um costume bem verde e amarelo Não tem coragem de ousar Ganhou dinheiro? Não Não Ganho dinheiro de show e tal Tá tudo legal Mas sempre pintam umas gramas assim Diferentes Eu ganho dinheiro com show Mas ganho pra poder me manter e tal Essa coisa Eu não sei E eu sei que o público O público te ama Quando você aparece no palco Nego Nelinho É isso que eu disse Pra você que é A gente sente Foi a entrevista melhor Que eu fiz na minha vida até hoje E que me dá um prazer maravilhoso Você sabe entrevistar o colega Mas a gente sente Quando você entra no palco As pessoas Aquele do filme O Dursinho Você é o único que talvez Não é mais sexo do que eu Porra Mas você é magrinho E o Sérgio Augusto Pode me falar do Anjo Maldito? Porque É só um dos pseudônimos que eu coloco O do livro Foi escrito por João Henrique Schiller Um dos grandes diretores da Globo de televisão Maravilhoso que dirigiu o video show e tudo Ele quis escrever a minha biografia João Henrique Schiller Passou dois meses Passou dois meses indo lá em casa Assim Colher informações e tal Essa entrevista aqui em televisão Eu acho Isso tratando de mim Na minha carreira Foi a melhor que eu já fiz até hoje Em 45 anos É porque você é um homem elegante Professor De classe Intelectual Sabe o que está perguntando E ainda acrescenta coisas Ali adenos Que valorizam o meu trabalho É porque eu quis valorizar Nessa entrevista Você como músico Porque tem gente que valoriza você Como personagem folclórico Como porra louca Folclórico E eu não quero Para mim não me interessa o folclore Eu quero ver o teu trabalho com música Agora eu não tocava nas rádios Aconteceu O Ouriço não está tocando nos Estados Unidos Nas rádios Mas está bombando na internet Por lá Quer dizer Foi o que me disse O americano Os dois brasileiros Estavam com Agora O Serguei Você acha que teve reconhecimento Só mostrando os anéis Adoro esses anéis Você acha que você teve reconhecimento? O que? Teve reconhecimento Teve reconhecimento? Eu acho E vou dizer o motivo pelo qual É o seguinte Eu acho porque É A estrada é muito longa São 45 anos 45 anos de De vida artística E De De E de D'agre Eu faço 79 anos esse ano Então eu acho E a M.C. Sexy No Al Baby Eu já reparei Que a tua interpretação Quando você canta Na verdade O que sobressai Não é a tua voz É o teu corpo A tua presença física É de uma É de uma É muito forte Em 91 Você foi no Rock in Rio 2 Cantar Summer Time Summer Time E você entrou no público Mas quem cria essas coisas Sou eu Você nunca viu nenhum artista internacional Nem nos Estados Unidos Você nunca viu Nenhum artista internacional Nem nos Estados Unidos Nem na Europa Nem em lugar nenhum Chegar pra cantar Pra cantar pro público Entendeu? Porque o Rock in Roll Não é só um gênero musical Ele é atitude E estilo de vida Meu amor Você me deixou Se quiser fumar Eu fumo Se quiser beber Eu bebo Não me importa mais ninguém Se o meu passado Foi lama Hoje que me difama Viveu na lama também Quer dizer Porra Quer dizer É interessante Eu adoro Eu adoro cantar isso aí Luiz Inácio Vagabundo Fia da puta E Yolanda Vagabundo Fia da puta Margarida Vagabundo Fia da puta Todo mundo Vagabundo Fia da puta Eu também sou Vagabundo Fia da puta Tony Blair Jorge Bush Todo mundo Vagabundo E Fia Da Puta Sergui Muito obrigado Fico muito feliz De ter sido Convidado por você Puxa Um beijo Grande Sergui Valeu Valeu mesmo Aqui tem João de Barro Pinta Silgo Pinta Roxo Pica-pau E colibri Aqui tem Canário Belga Araponga Assum Preto Corioi Bentivim Aqui tem Tantandurinha Cambaxirra Quero Quero Roxinol E juridim Que servem de tiro ao alvo Para espantar o tédio E o vazio do existir Matador de passarinho